Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Valéria Pacheco. Obrigada pela presença, Valéria. Eu que agradeço, Juliana, pelo convite de estar aqui com você no programa Conexão Ciência. Vamos saber a importância do manejo de pastagens para a pecuária. Em 20 segundos, nós saia daí. Segundo estimativas, o Brasil tem hoje cerca de 40 milhões de hectares de pastagens cultivadas, degradadas ou em alto grau de degradação. O esforço de especialistas ligados à pesquisa agropecuária tem sido na recuperação dessas áreas e também na manutenção por meio do manejo adequado. Então, Valéria, vamos começar explicando o que são as pastagens. Bom, pastagem é o todo. É o pasto, a cerca, os animais que estão ali, as aguadas, os bebedouros, os coxos, para dar suplementação mineral ou para fazer alguma suplementação alimentar. Então, quando a gente fala em pastagem, a gente está referindo ao todo. As forrageiras, então, elas estão dentro das pastagens? Dentro das pastagens, elas estão dentro da pastagem. O pasto seria o que o animal come, quer dizer, só a gramínea que está ali ou a leguminosa, aquilo que o animal come. E qual a importância das pastagens para a pecuária? Bom, é super importante, né? Porque a pecuária brasileira, tanto a produção de carne como de leite, 90% é feita em cima das pastagens. E isto que torna a nossa pecuária competitiva no mercado externo. Porque, além de ser de mais baixo custo, quer dizer, você, o animal que colhe a comida dele, né? A forragem que ele está comendo, quer dizer, isso torna uma pecuária de mais baixo custo. E também tem aquele apelo do que o animal está comendo um produto mais saudável, né? Uma comida mais natural, quer dizer, poucos animais no Brasil recebem ração. Então, é um produto mais natural. Então, isso faz com que a nossa pecuária seja bem competitiva no mercado externo. Então, por isso a importância de se ter uma pastagem de qualidade, né? E também de muita produtividade, de maior produtividade? Sim, de produtividade, porque a gente pode, em menor área de terra, colocar bastante animal. E a qualidade é importantíssima, porque ela tem que atender as exigências nutricionais do animal. Tanto em proteínas, vitaminas, minerais, energia, né? É como se fosse, tem que ser como se fosse uma ração balanceada, né? Então, é ela que vai fornecer toda essa parte para o animal. E qual a diferença entre pastagem cultivada e pastagem natural? Bom, a pastagem cultivada é aquela que você prepara a área e planta, pode ser uma gramínea, uma leguminosa. Quer dizer, você planta um alimento que o animal vai comer. A pastagem natural é geralmente de plantas nativas. Elas estão ali naquela área. Elas vêm naturalmente naquela área. Você não tem que fazer nada. E nós temos no Brasil em torno de 160 milhões de hectares de pastagem, sendo que desses 160 milhões, 40 milhões é de pastagens nativas. Isso já foi muito maior no passado. Fim à época que eram praticamente pastagens nativas, né? A criação do nosso rebanho. E aos poucos foi substituindo pelas cultivadas. Por quê? Porque elas são mais produtivas, porque elas têm mais qualidade. Hoje, esses 40 milhões, eles estão, assim, em alguns biomas. Por exemplo, no bioma pampa, no Pantanal, no semiárido, que tem a Caatinga. Então, são as plantas nativas dessa região que os produtores usam desenvolver a pecuária nesse lugar, utilizando essas pastagens naturais. Então, é mais voltado para o pequeno produtor, as pastagens naturais? Sim, é mais para o pequeno produtor e é um ambiente, assim, muito frágil, né? Então, você não pode empregar muita tecnologia, você não pode preparar solo, né? Porque é um ambiente frágil. Você não pode entrar com maquinaria, você vai destruir, né? Por exemplo, um Pantanal. Então, por isso, e tem leis, né? Que você tem que respeitar, tem tantos porcento daquelas pastagens, tem ambiente que você não pode introduzir pastagem cultivada, porque você quer preservar o Pantanal, você quer preservar o bioma pampa, você quer preservar a Caatinga no Nordeste, né? Então, nesse caso que nós temos a pastagem nativa, atualmente, 120 milhões das pastagens são pastagens cultivadas. Quer dizer, você abre a área, desmata, prepara o solo, planta a gramínea ou planta a leguminosa. Então, quer dizer, o homem tem que cultivar, por isso que é chamada de pastagem cultivada. E esses 40 milhões de hectares de áreas que estão degradadas, são de pastagens cultivadas ou das duas, tanto cultivadas e naturais? Esses 40, quando eles falam esses 40 milhões, está mais relacionado às pastagens cultivadas. Mas tem pastagens naturais também degradadas, onde tem a Embrapa, tem programas para recuperar essa área. Mas, como eu disse para você, é um ambiente muito frágil, né? Então, tudo tem que ser muito, tem que ser com muito cuidado para mexer nessas áreas, tem que ter tecnologia apropriada, né? Senão, você acaba destruindo essas áreas que a gente quer preservar, né? Então, esses 40 milhões de hectares estão mais relacionados às pastagens cultivadas. E qual a situação hoje da produtividade das pastagens cultivadas? Olha, a produtividade hoje, que saiu no último censo agropecuário, a capacidade de suporte dessas pastagens é mais ou menos de 1,2 animais por hectare. Então, você precisa de... no hectare você consegue colocar 1,2 animais, tá? Um animal adulto. E a produção desses animais tem em torno de 500 gramas, de ganho de peso, 500 gramas a cabeça a dia. É um pouquinho baixa pelo que poderia ser com o tanto de tecnologia que a gente tem disponível para melhorar essa produtividade. E por que que ainda, né? A produtividade é baixa, então? Porque eu acho que... quer dizer, é mais pela... o produtor usa muito pouco a tecnologia, então precisava de usar mais as tecnologias que estão disponíveis aí. Eu acho, muitas vezes, pela falta de conhecimento, então, manejar errado esse espaço. Quando maneja errado, ele vai levando esse pasto a uma degradação. Além de levar a degradação, os animais são menos produtivos nesse pasto. Então, ele tem prejuízo, assim, tanto em quantidade como em qualidade ou do que ele podia estar sendo produzido nessa área. Então, é possível dizer, né, que a degradação dessas pastagens se deve principalmente a um manejo inadequado? Sim. As duas principais causas seriam a falta de reposição de fertilizantes no solo, né? E o manejo adequado dessas plantas. Normalmente, o produtor coloca mais animal do que pode ser colocado naquela pastagem. Então, o animal vai comendo, vai comendo. Como não tem os solos que são reservados para a pecuária ou para as pastagens, são os solos marginais. Claro, porque se a pessoa tem um solo de maior fertilidade, ele vai reservar esse solo para as culturas, de soja, de milho. Então, o que tem de menor fertilidade, é reservado para a pastagem. Então, já é um solo de baixa fertilidade. A planta precisa desses nutrientes no solo, desses minerais, para crescer. Então, o produtor, a planta a pastagem, às vezes, ela até faz uma adubação, uma correção na hora de plantar a pastagem. E nunca mais põe um adubo nesse pasto. Passa cinco anos, passa dez anos, só retirando do solo. Não põe. E junta-se ao manejo inadequado desse pasto, quer dizer, colocando mais animais que ele podia pôr naquela pastagem. Então, o animal está comendo mais do que o pasto está produzindo. Então, logo, logo, esse pasto, a planta para de crescer. Quer dizer, ela esgota a reserva da planta, ela não tem mais minerais para retirar do solo. Aí, esgota a reserva da planta, ela começa a diminuir o crescimento. Então, o que você mais vê quando você passa assim nas estradas, são aqueles pastos rapados. Aqueles capinhos assim, bem, bem curtidos, bem rapados mesmo. Então, esses pastos são produtivos. Eles têm que ser recuperados. Porque um pasto produtivo, que você passa e vê assim, quando você está passando na estrada, um pasto produtivo, ele está mais ou menos com 50, 60 centímetros, tem bastante capim para o boi poder comer, né? Então, são esses dois problemas. Não repõe o que ele tira do solo. A planta começa a lançar a mão da reserva que ela tem, para de crescer. E ele coloca mais animal, animal, tudo que a planta produz, o animal come. Até chegar ao ponto da degradação. A tecnologia, então, ela existe. O que está faltando é uma adoção por parte do produtor. Por que, então, essa tecnologia não está chegando até o produtor? É, existem várias tecnologias, várias coisas, várias combinações de tecnologia. Porque para cada região, o Brasil é um país continental, cada lugar, cada situação, a situação. Mas existe, assim, você combinar várias tecnologias, né? Eu acho que o maior problema é que a gente não tem uma assistência técnica atuando nessa área no Brasil. A gente tinha em Brater, né? Que não tem mais. Então, a gente faz muito esforço na parte de difusão, dias de campo, palestras. Mas isso não é suficiente para chegar no produtor. Então, o que está dando certo, que está trazendo mais retorno, são esses cursos que a Embrapa tem feito de parceria com o Senai. E esses, pelo menos, vai renovando, vai atualizando o técnico, né? Mais o técnico que o produtor e esse técnico leva para o produtor. Mas, aos poucos, vai chegando, né? Mas a gente tem muito programa de televisão, tem muito programa de entrevista, mas é difícil chegar no produtor. É possível dizer, né, então, a partir desse cenário que você colocou, que esse tema, né? O assunto pastagens, ele é tido como coadjuvante dentro dessa atividade da pecuária? Olha, o problema que é a parte mais, é a base, né, de toda a pecuária é a pastagem. E, às vezes, a gente vê, por exemplo, um produtor preocupando mais no melhoramento genético do gado, enquanto ele não preocupa que se ele melhorou geneticamente o gado, ele tem que melhorar a alimentação. E, a gente tem que colocar, assim, o produtor tem que ver a pastagem como uma cultura. Porque, olha, quem planta um pasto, o pasto é uma cultura perene. Então, você devia plantar e devia durar aí 20 anos, 30 anos, né? E o que a gente tem visto é que você planta o pasto, daqui 5, 6 anos você já tem que renovar esse pasto. Por quê? Porque ele não trata isto como uma cultura. Ele deveria receber todos os tratos culturais como se fosse uma soja, como se fosse um milho, né? Ninguém vai plantar uma soja sem fazer uma adubação, um pasto você planta sem fazer uma adubação. Depois maneja de qualquer jeito. Então, enquanto o produtor não vê um pasto como uma cultura qualquer, aí é a hora que ele conseguir tratar aquilo como uma cultura, vai melhorar essa parte de alimentação do rebanho no todo, né? De corte e de leite. Ok, Valeria. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Valeria Pacheco, sobre pastagens. Valeria, o que tem sido feito, então, para mudar esse cenário, né, em relação às pastagens cultivadas? Bom, nós temos desenvolvido várias tecnologias. O maior problema da alimentação do gado é o período seco. Porque a gente está num país tropical, onde a gente tem chuva, a estacionalidade da chuva. Chove muito no verão, um pouquinho na primavera e no outono e no inverno, praticamente, para de chover. Então, esse é o grande problema. Então, a gente tem que desenvolver algumas tecnologias para ser aplicada no período das águas e a gente tem que pensar em outras tecnologias para o período da seca. Sim. No período das águas, o que a gente tem desenvolvido? Bom, primeiro, é passando bem essa parte que a pessoa recupera um pasto e ele tem que manter esse pasto produtivo. Não é normal você recuperar e daqui a cinco anos tem que recuperar outra vez. Então, a nossa filosofia é recuperar, agora para frente, manter esse pasto produtivo. Então, a gente tem que dar o manejo correto no período das águas. O que é esse manejo correto? Cada capim, tem braquiárias, tem pânicos, tem pássaro, cada capim, ele tem uma flexibilidade de manejo. Ele é mais flexível ou menos flexível. Um dos mais flexíveis são os pastos de braquiária. Quer dizer, você pode usar, ele tem uma flexibilidade maior. Se você usar mais esse pasto, ele consegue retomar o crescimento. Bom, então o que a gente faz é achar, para cada gramínea tem uma maneira de manejar. Então, a gente está passando isso para o produtor, então a gente passa isso através de palestras, de cursos, como manejar cada um desses capim. E que técnicas é preciso para o produtor manejar corretamente? Bom, o que a gente está fazendo, bom, na verdade, para manejar corretamente, você tem que, a primeira coisa, você tem que colocar, o que é mais importante, é colocar o número certo de animais para aquele pasto. Se ele está muito produtivo, você pode pôr muito animal. Se o pasto não está produtivo, vamos supor, na época da seca, ele está produzindo pouco, você tem que pôr pouco animal. Então, o que a gente tem feito é o seguinte, vamos manejar corretamente, para melhor qualidade, melhor produção para as águas, mas nós precisamos de reservar alimentos. Nós temos que planejar alguma coisa no período da seca. Então, a gente pode manejar corretamente esses pastos, que geralmente a gente usa um critério bem facinho, que é da altura do pasto, quanto, lá no lugar de corte, nós temos uma régua de manejo, que é escrito para cada capim onde que deve estar a altura, então o produtor sabe, olha, se o capim chega a 70 centímetros, está na hora de pôr o animal, se está a 35, está na hora de tirar. Então, a gente já tem essa ferramenta de manejo e a gente tem que reservar algumas áreas para conservação, porque senão vai faltar comida lá no período seco. Então, você pode, o que a gente tem sugerido e que os produtores têm mais usado é o diferimento de pastos ou fazer silagem dessa pastos, que sobra de forragem no período das águas, fazer silagem para ser utilizada no período seco. O que é silagem? Silagem, você ensila, é um método de conservação de forragem, que você fermenta e ela conserva daquele jeito que, a qualidade que ela tinha na hora do corte. Então, isso que é silagem. Então, esses capim ensilados são muito usados para vaca leiteira, porque a vaca leiteira, para ela produzir no período da seca, ela tem que ter silagem. No passado, se usava muito silagem de milho, mas hoje tem feito muito silagem de capim, apesar dela ter um pouquinho menos de qualidade, ela é muito mais econômica, porque ela produz mais, você não tem que fazer um campo de milho para fazer essa silagem. Então, eu acho que o que a gente tenta passar para o produtor é o seguinte, numa fazenda você tem vários tipos de solo, então você pode diversificar dentro da propriedade. Olha, o solo que é de melhor qualidade, vão plantar esse capim que é de melhor qualidade, que produz mais. Nesse solo que está de menor qualidade, então vão pegar uma gramínea menos exigente em fertilidade e vamos guardar essa gramínea para ser utilizada no período seco. Nesse que está produzindo muito durante as águas, nós vamos pegar essa parte e usar toda no período das águas e reservar uma outra parte desse capim para fazer silagem, que é uma maneira de conservar para ser utilizado no período da seca. Além disso, a gente tem um programa que é a parte de suplementação alimentar durante o período seco, então você pode dar um feno de menor qualidade junto com uma suplementação. Uma mistura? Uma mistura, uma mistura. Então você faz uma mistura para completar, porque a forragem está de baixa qualidade, então você vai completar para o animal o que ele está precisando de proteína, de energia, vitaminas e de minerais. Então você completa a dieta dele. Hoje as espécies de forrageiras que nós temos, elas são de baixa qualidade? Olha, elas, bom, tem de todo jeito, tem de baixa qualidade até de altíssima qualidade. De uma maneira geral, a pastagem tropical, ela é de mais baixa qualidade que de uma pastagem temperada, por exemplo. Uma braquiária, um pânico, tem menos qualidade que um alfafo, um azevém, que são as temperadas, um trevo, né? Mas se elas forem bem manejadas, a qualidade dela não é ruim. Você tem que saber manejar. Por exemplo, você não pode deixar o pasto passar. Por isso que tem que ter a hora certa do animal sair, entrar e sair do pasto. Se você deixa um pasto passar, o que acontece? Ele vai caindo de qualidade, vai diminuindo a proteína, vai aumentando a fibra, ele vai ficando fibroso, vira aquela macega, né? Aquele pasto. Deixar passar significa deixar o animal lá por muito tempo? Não, não, o contrário, você deixa o pasto sem o animal. Então o que acontece? Aquilo vai envelhecendo, aquela forragem passou, quer dizer, ela envelheceu. Quando a pastagem envelhece, cai proteína, cai minerais, cai vitamina e aumenta muito fibra. Então fica uma dieta do animal muito fibrosa. E isso faz com que o animal produz menos leite ou menos carne. Então, com o manejo correto, você consegue manter as nossas pastagens em alta qualidade. E as técnicas de manejo, elas são iguais tanto para gado de corte como para gado de leite? Sim, as técnicas de manejo do pasto, sim, são. Só que a vaca de leite, as altas produtoras de leite, além do pasto, elas vão precisar de você completar essa ração com ração. Então, tanto que eles fazem ordem e depois da ordem eles dão um tanto de concentrado. Quer dizer, elas recebem talvez 60% da alimentação delas em pasto, mas ela precisa de 40% em concentrado. Porque a vaca produtora de leite, principalmente se for alta produtora de leite, ela precisa de muita energia, muita proteína. Isso você não consegue no pasto. Então, você tem que completar com soja, que tem muita proteína, a energia do milho. Às vezes, e tem que balancear melhor essa ração. Porque a vaca de leite é muito exigente. Ela produz. Mas uma vaca que produz 40 quilos de leite por dia, ela exige muita proteína e muita energia. Então, o custo de uma criação de gado de leite é maior do que o de corte? Olha, o custo é. O custo é. Mas também você vende muitos litros de leite, né? Então, isso compensa. O custo é porque a alimentação tem que ser mais balanceada que o gado de corte. Em relação a essas áreas degradadas, a tecnologia, a integração lavoura, pecuária e floresta, é uma forma de recuperar essas áreas também? Sim. É uma forma. Você tem várias formas, né? A integração lavoura-pecuária é uma das formas. Às vezes, tem só a integração lavoura-pecuária, tem integração lavoura-pecuária-floresta. Aí depende. Isso, para você decidir isso, você tem que ter uma consultoria técnica, ver se a declividade do seu terreno é possível. Você fazer isso, que nem todo mundo pode fazer, né? Se você tem os maquinários... Porque você vai ter que fazer uma cultura aí, né? Então, tem que ver se você tem toda a logística para fazer essa opção de recuperação de pastagem. Quais os benefícios para o produtor quando ele atende a todas essas orientações de um manejo adequado, né? Desde o início ali na pastagem onde tudo começa. Bom, o principal benefício é o seguinte. Vamos supor, começou ou plantando um pasto ou recuperando um pasto, não interessa. A hora que ele implantou aquele pasto, se ele fizer tudo certinho, esse pasto não vai degradar. Eu tenho pastos lá em Campo Grande de 80, quase 40 anos de uso. Então, se você souber usar o seu pasto como deve ser usado, você não degrada o seu pasto. Então, daqui 5, 6 anos, você não ter que renovar o pasto, você já tem um benefício. Porque para cada hectare de pasto que você tem que recuperar, pode ir até 200 dólares por hectare. Então, é uma coisa que fica muito caro. Então, a primeira coisa, você não vai degradar o pasto. Se você está fazendo um manejo correto, você vai, não tem o pasto degradado, você vai conseguir colocar mais animais por área. E cada animal desse que está na área produz mais. Então, ele vai ter um aumento na produção por animal, na produção por área e não vai ter que investir depois em recuperação de pasto. E esses são os grandes benefícios. Um retorno econômico também maior. Maior. Além de estar fazendo bem para o meio ambiente. Essa questão que eu entro agora, as vantagens também para o meio ambiente. Para o meio ambiente, porque uma pastagem bem manejada, ela sequestra muito mais carbono do que uma pastagem degradada. Quando você põe no sistema que é a integração, lavoura, pecuária, que tem a floresta, ainda sequestra mais ainda. Então, se você está fazendo isso, se você não está degradando o seu pasto, não está degradando o seu solo, você já está fazendo muito pelo meio ambiente. Ok, Valeria. Então, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legendas por TIAGO ANDERSON